Ai, eu no banheiro ontem. Com certeza ela fez aquilo que não deve ser mencionado. O que? Invocar a loira do banheiro? Tá louca? Você quer que ela apareça aqui? Mas a gente nem tá no banheiro. Ah, é verdade. Cara, bem que a gente podia tentar, né? Só pra ver se a sala ainda é verdade. Eu acho que eu tô... de boa. Ai, gente, vamos. Olha, eu mato o que pode acontecer e a gente desmaiar igual a Joana. Não, eu tô fora. Eu tenho muito medo dessas coisas. Essa, eu passo. Ah, essa medrosa. Tá, olha aqui. Depois da aula, a gente se encontra lá no banheiro da sala dos professores, tá? Fechado. Valeu. Preparada? Sim, vamos. Tá, nós temos que abrir três vezes a torneira e falar loira do banheiro. E quem vai falar? Ah, vamos falar juntas. Loira do banheiro. Loira do banheiro. Loira do banheiro. Vamos lá. Vamos lá. Valeu. 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 Joana, vamos lá. Tudo bem? Vamos lá. Ai, Joana, não bem que você chegou. A loira do banheiro tava aqui com a gente, ela é real. Obrigada por salvar a gente Tá tudo bem, meninas Eu tô aqui